Senhor, seja um dosco, repreende Senhor tudo que é contrário a tua palavra, ao culto e nós queremos te adorar e te agradecer nessa noite. Te agradecemos por tudo, Senhor, desde já, em nome de Jesus, todo o povo que Deus diz. Amém. Aplauda o Senhor, se você puder. Aleluia! Aplauda o Senhor, se você puder. Aplauda o Senhor, se você puder. Ele Hindri é uma terra, o aleluia. O mar é o seu cavaleiro, de uma roda para o cheiro, todos os que eu te lembro. O mar é o seu cavaleiro, de uma cintura, o mar é o seu cavaleiro, de uma cintura, o mar é o seu cavaleiro. O mar é o seu cavaleiro, de uma cintura, o mar é o seu cavaleiro, de uma cintura, o mar é o seu cavaleiro. Por favorito, meu irmão, e da bênção do Senhor O Senhor dos teus olhos morrer, nunca te alcançar Fechou a tua história, fechou a chama de arte Seu arraial, o homem se vira do seu mundo Seu arraial, o homem se vira do seu mundo O Senhor dos teus olhos morrer, nunca te alcançar O Senhor dos teus olhos morrer, nunca te alcançar Cairão, dirão que eu te deixo Cairão, dirão que eu te deixo É o teu trabalho Te chamava para você Todos os tempos e amigos Cairão, dirão que eu te deixo 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 Existe uma chama que arde Pelo arraial, vou te seguir Mas eu te deixo Eu te deixo Vou te seguir Mas eu te deixo Eu te deixo Eu te deixo Eu te deixo Toda no coração De todo em torno Obrigado.